Bem-vindos a mais um Exame Informático. Este programa começa com uma viagem até ao Norte. Vamos à trofa ao Portugal 3D, um evento que é destinado a quem gosta destas novas tecnologias que implicam, por exemplo, a impressão em 3D. Se pode imaginar, então pode com certeza criar. Por menos essa é a ideia que está inerente à plataforma Portugal 3D, que foi criada para juntar criativos individuais, qualquer utilizador lá em casa, até instituições, universidades e empresas no desenvolvimento da tecnologia 3D, impressoras, programas e projetos. As instalações do Sem Fim receberam a primeira edição do Portugal 3D, um evento que junta empresas, instituições de ensino e criativos em redor da impressão 3D e tecnologias associadas. Além da zona de exposição, onde foi possível ver em funcionamento um vasto leque de impressoras 3D, com diferentes níveis de sofisticação, o evento serviu de rampa de lançamento à plataforma Portugal 3D, que permite criar um ecossistema nesta área para potenciar a criatividade portuguesa. Estamos no ponto ótimo para lançar, porque um pouco por todo o mundo, há uma série de países que já estão a lançar as suas plataformas para criar sinergias nos países, para desenvolver tecnologia de impressão, para desenvolver os novos paradigmas de desenvolvimento de produto. Os consumidores têm novas iniciativas através da impressão 3D e começam a não ser consumidores passivos, começam também a ser consumidores ativos. E esta plataforma serve para todos, indústria, centros de investigação e o público em geral, que vai começar a criar coisas, ter acesso a artigos em português sobre a tecnologia, ter acesso a listas que lhes digam quem é que está a fazer o que em Portugal e podemos criar projetos interessantes para colocar no mundo. A área dos biomateriais esteve em destaque neste evento. Os especialistas acreditam que no futuro próximo vai ser possível transplantar órgãos impressos em 3D e até limitar a experimentação médica em animais. Hoje em dia, a nível da impressão 3D, é uma ferramenta essencial e vai ser uma ferramenta do futuro para conseguirmos imprimir substitutos, por assim dizer, para o nosso organismo, seja para tecidos moles, ou seja, órgãos como o fígado, o coração, como para tecidos, se calhar, que mais rapidamente vão estar disponíveis, como o osso. E vamos conseguir imprimir exatamente aquilo que o nosso paciente necessita. Vamos pegar no problema específico de cada paciente e vamos criar o implante mais adequado às suas necessidades. Em termos de proximidade para a clínica e proximidade para a disponibilidade no público, ainda não estamos exatamente lá, mas acho que as evoluções, nas próximas duas décadas, vamos ter uma diversidade de tecnologias, até porque existe uma grande variedade de tecnologias 3D, que podem ser, ou seja, processos que podemos utilizar, em que vamos conseguir imprimir estruturas biológicas implantáveis que vão melhorar significativamente os cuidados médicos, tanto a nível de implantologia como a nível de medicina interna e recuperação de órgãos, para um dia virmos a substituir por completo a transplantação, inclusive a experimentação animal. Estas tecnologias de impressão 3D e da criação de órgãos e a capacidade que nós temos de colocar as células exatamente onde queremos, em posição que queremos, na altura que queremos, a fazer o que nós queremos, um dia será real e um dia vamos conseguir simular todos os testes que hoje em dia são realizados nos animais in vitro, ou seja, utilizando apenas tecidos impressos, e um dia vamos poder imprimir os órgãos que são necessários e as peças que são necessárias para restaurar a saúde e a qualidade de vida dos pacientes humanos. Também os estudantes portugueses já estão a usar esta tecnologia para aperfeiçoarem os seus projetos e desenvolverem protótipos de forma muito mais rápida. Do ponto de vista académico e pedagógico, em duas vertentes principalmente, uma é a possibilidade dos estudantes verem as suas peças a serem construídas, algo que antes seria muito caro ou demoraria muito tempo, onde eles podem imprimir os seus projetos, os seus protótipos, e utilizá-los para demonstração, quer académica, quer às vezes para portfólio. Para além disso, esta possibilidade de experimentar peças prototipadas permite depois trazer informação de volta para os projetos. Portanto, eles podem estar a conceber, podem fazer um protótipo, e depois podem verificar se o protótipo corresponde ou não ao que eles pretendiam, e podem alterar a geometria, alterar o projeto, fazê-lo evoluir, à custa de fazer esses testes mais rapidamente. A tecnologia ainda não nos permite imprimir máquinas complexas ou mesmo alimentos, mas já existem impressoras capazes de realizar objetos elaborados e até peças prontas a ser utilizadas. A próxima revolução industrial já está em marcha.